Nos últimos dias a gente mostrou o clima de guerra no bairro Parolim, aqui na capital, por causa da disputa entre duas facções rivais. Sete suspeitos de tráfico de drogas morreram em confrontos com a polícia militar, mas as notícias por lá não param. Nesta madrugada, a polícia abordou um carro e no porta-malas desse veículo, um corpo amarrado com várias marcas de tiros. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Veja. Dentro do porta-malas deste carro, um corpo foi encontrado. A ação rápida da polícia militar resultou em dois maiores presos e um menor apreendido. Todos os envolvidos confirmaram participação no assassinato. Eles foram surpreendidos quando tentavam se livrar do corpo da vítima. O crime aconteceu ontem à noite aqui no bairro Parolim, em Curitiba. Uma viatura da polícia militar que realizava um patrulhamento no bairro foi abordada por moradores da região, que informaram que um homem tinha sido morto e colocado dentro de um carro. Um morador passou a característica do veículo e informou que o carro seguiu em direção à linha verde. E a poucas quadras daqui, o carro foi interceptado e os criminosos presos. Eles realizaram a abordagem quando os três indivíduos ainda estavam no interior do veículo e de imediato eles já informaram ali que no interior do porta-malas havia um corpo. Eles apenas relataram que pegaram o corpo e que iriam desová-lo aqui nesse mesmo local, mas não passaram mais nenhuma informação mais relevante. O homem morto, segundo a polícia, era ligado a uma facção criminosa e foi assassinado por um grupo rival. A ideia dos criminosos era dificultar a identificação e evitar a polícia no bairro, investigando mais um assassinato. A princípio aí é decorrente dessa intensa briga entre as facções ali no interior do Parolim. Recentemente, o Parolim recebeu um reforço na segurança. Denúncias de criminosos chegam o tempo todo para a polícia e essas denúncias já surtiram resultados. Padrilhas foram neutralizadas, sete criminosos foram mortos. Drogas, armas e munições tiradas de circulação. São indivíduos ali da faixa etária entre 20 e 30 anos, todos, todos com passagem pelo sistema prisional, com vários antecedentes criminais, roubo, furto, porte ilegal de arma, tráfico de drogas. Um deles, à época era menor, na cidade de Ponta Grossa, cometeu estupro a uma criança. Então, são situações que ontem ficaram comprovadas. Logicamente que quatro deles ainda, utilizando tornozeleira eletrônica. Reforço, um deles, no ano passado, ano de 2023, foi preso nove vezes na cidade de Guaratuba e encaminhado para a delegacia de polícia. Hoje, a população de bem do Parolin tem contribuído com as forças de segurança. Aquela cena de ônibus queimado e população revoltada com a polícia está mudando. População e polícia militar hoje unidos para mudar a realidade que, por anos, prevaleceu no bairro. Nós estamos realizando o patrulhamento normal ali na região. As pessoas param as equipes nossas na rua, até agradecendo em função da ocorrência que teve. Destaco também aqui, Tiago, a atuação do nosso batalhão. Nós trabalhamos sempre em seis policiais. A incursão ali nas vielas e nos becos do Parolin foi realizada com armamento diferenciado que nós temos aqui. E, felizmente, a gente não está trabalhando com nenhuma situação de criança ferida, bala perdida, um disparo tanto da nossa parte como da parte dos indivíduos ali que podem ter ido em uma residência onde uma pessoa estava descansando em um momento. Então, um trabalho extremamente técnico das nossas equipes. Bom, quando um bairro é dominado por um grupo de traficantes, isso já é uma coisa ruim. Agora, imagina só, você viver em um bairro em que há uma disputa pelo poder entre dois grupos de traficantes. Querem dominar o tráfico no bairro Parolin. Aí nós tivemos esse confronto no último domingo, no último dia do ano, dia 31. Sete suspeitos morreram, segundo a polícia, todos eles fortemente armados, todos com ligação com o tráfico de drogas. Seriam de uma facção rival que teria sido expulsa do bairro e aí voltou com o objetivo de retomar o poder. E aí agora a gente vê novamente uma morte relacionada a essa disputa entre as duas facções. É uma guerra. É uma guerra entre traficantes e essa população de bem que aos poucos volta a confiar na polícia militar, aciona a polícia para a viatura, liga anonimamente para o 190 para denunciar esse tipo de situação. Essa população está no meio dessa guerra. É uma guerra civil ali no bairro Parolin que a polícia tenta neutralizar com essas ações, que dependem muito, como disse o major, como disse o Thiago Silva na reportagem, da população. A população precisa denunciar qualquer ato ilícito que venha a ocorrer no bairro Parolin. Você, cidadão do Parolin, você, população do bem, você, pai, mãe, você que cria os seus filhos nesse bairro, não quer que a sua criança esteja em meio ao fogo cruzado, precisa acionar a polícia. precisa denunciar esse tipo de situação.